Por que todo encanador vai precisar ter essa chave? O lugar aqui é de difícil acesso, dentro de um armário temos a cuba, parede no fundo, espaço pequeno para fazer aperto ou tirar o engate. Com essa chave aqui pessoal, olha aí ó, olha a facilidade. A chave já encaixou ali ó, você pode soltar como você pode apertar. Então essa aqui é uma chave curva, chave curva da Flextone. E eu vou deixar para você onde você encontra essa chave aqui pessoal. Muita gente perguntou no vídeo anterior, então estou respondendo. Pessoal, essa aqui é a chave ó, a chave curva para encanador, para trabalhar em lugares difíceis de acessar aí ó. Então você pode prender ela aqui na lateral, como também ali ó, beleza? Então deixa o like para a gente aí, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Fui!